Oi, tudo bem? Eu sou Edma Castro de Oto, estou aqui no Espaço Cultural de Olímpia, Eco, para convidar vocês para uma exposição individual chamada No Coração na Mente. São obras inéditas nesse salão, espero que vocês gostem, tem mais uma sala que abre a exposição. Ninho, na verdade, somos nós mesmos e nós somos quem nós somos, aonde nós formos. A gente fala mais ou menos disso aqui, vem conhecer. A gente fala mais ou menos disso aqui, vem conhecer. A gente fala mais ou menos disso aqui, vem conhecer. A gente fala mais ou menos disso aqui, vem conhecer.